Bom dia, meus queridos irmãos, estamos dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Botafogo, nesse sistema de comunicação virtual, através das gravações e desses encontros virtuais que temos feito, em razão do respeito ao distanciamento social e também para que permaneçamos em comunhão e prosseguindo com o trabalho da nossa Igreja. Pois bem, como os irmãos sabem, hoje é dia 20 de setembro, domingo e nós estamos dando início a essa Escola Bíblica Dominical, relembrando que estamos trabalhando nos últimos meses com personagens do Antigo Testamento, personagens do Pentateuco, que são considerados grandes personagens da fé, grandes homens da fé naquele momento e que deixaram na sua trajetória, no seu testemunho, aprendizados, características que nós devemos, com elas, aprender e também aplicá-las em nosso dia a dia, em nossas vidas. Começamos falando de Abraão, Moisés, falamos aí um pouco sobre a passagem do povo judeu para o Egito, trabalhamos desde o Gênesis até o livro de Deuteronômio, a instituição das leis judaicas, a estruturação ética civilizatória do povo de Israel e estamos agora, já aprendemos um pouquinho com a história de Abraão e estamos trabalhando com a história de José do Egito desde o domingo passado, quando tivemos a aula com a professora Lídia. Vamos, portanto, fazer uma oração antes de darmos início. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 39, e nós vamos ler alguns versículos, alguns versículos, do versículo 2 ao versículo 9, para fundamentar aqui alguns pensamentos que traremos acerca desse texto e a linha consecutiva aqui do nosso raciocínio na nossa aula de hoje. Vamos, antes, então, fazer a nossa oração e agradecer ao Senhor por mais este dia de aprendizado da sua palavra. Pai Celestial, nós entramos na tua presença por meio do Senhor Jesus Cristo que assim nos permitiu, ofertando a sua vida em favor de toda a humanidade. Rompeu a metodologia que era prevista para a apresentação de sacrifícios e as formalidades que estavam programadas para a apresentação dos clamores do povo diante de ti. Hoje, rasgado o véu do alto a baixo, com a presença do Espírito Santo de Deus nos nossos dias e nas nossas vidas, temos acesso direto ao trono da graça do Senhor para elevarmos as nossas orações e fazermos as nossas pedições. Na manhã de hoje, Senhor, pedimos o esclarecimento do teu Santo Espírito às nossas mentes e corações para que aprendamos com a tua palavra, que o nosso coração seja terreno fértil ao plantio da semente da tua palavra, que nossas mentes estejam em condições de acompanhar aquilo que o Senhor tem para nós hoje, que nós consigamos entender, aprender e aplicar em nossas vidas a tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura Gênesis capítulo 39, vou ler do versículo 2 ao 9, convido você a me acompanhar e vamos fazer essa leitura. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo Potifar, que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse, Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor, Tem-me por mordomo o meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem, me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vamos ler até aqui, embora a proposta seja trabalharmos com este capítulo 39 de forma integral, mas vou deixar para que os irmãos façam as suas leituras de modo individualizado, e nós vamos tratar da história, utilizando como base para refletirmos sobre dois temas. O primeiro deles diz respeito à justiça, às recompensas da justiça. O segundo diz respeito à consciência cauterizada. Vamos falar sobre esses dois temas, e utilizando como base, utilizando aqui como fundamento a nossa leitura. Meus queridos irmãos, nós vivemos num mundo que pratica, e em que nós vemos em várias esferas, em várias áreas de atuação, a prática da injustiça. Em alguns momentos, chegamos a perceber, de uma forma que inquieta o nosso coração, que a prática da injustiça, ela é louvada por muitos, ela é perseguida por várias pessoas, e em várias situações, de forma aparente, entendemos que o injusto, aquele que pratica a injustiça, é beneficiado, é prestigiado, é tido como uma pessoa de boas práticas no cenário social. Essa sensação aparente de prestígio da injustiça, de várias situações nas quais as pessoas que têm comportamentos inadequados, injustos, comportamentos contrários a bons valores, são essas que são privilegiadas ou prestigiadas, nos traz uma indignação, nos traz um sentimento de sermos passados para trás, por estarmos perseguindo um comportamento justo, mas mais do que isso, traz principalmente aos mais novos, um questionamento sobre por que ser justo num mundo em que reina tanta injustiça. Esta duplicidade de justiça e injustiça, de verdades e mentiras, de bons valores e valores denegridos, é a tônica da nossa sociedade atual. Passamos a enfrentar a necessidade constante de reafirmação de valores éticos em várias esferas das relações humanas, exatamente porque os padrões, os paradigmas, os valores que sempre foram objeto de louvor por parte da sociedade, passaram a ser relativizados, questionados e, por vezes, depostos em várias ambiências, em várias práticas. No mundo que louva e prestigia a injustiça, por que devemos continuar perseguindo a justiça? O que se ganha com a justiça num mundo que é injusto? Temos um exemplo claro aqui na história que acabamos de ler, que é a história de José, de que, por vezes, a própria recompensa aparente da justiça se mostra injusta. Praticamos um comportamento justo e somos recompensados de forma injusta, aparentemente. Veja o caso de José. Vamos ler os versículos 19 e 20 do capítulo 39. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, e esse o Senhor é com letra minúscula, minúscula, é o Senhor de José, era Potifar, seu chefe. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. A sensação que a gente tem na leitura da história de José, neste capítulo 39 do livro de Gênesis, é a mesma sensação que muitos de nós temos no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nas nossas relações sociais, de entendermos que muitas vezes a prática da justiça é recompensada de forma injusta. A busca e a perseguição da justiça são recompensadas com injustiça. E essa sensação aparente, ela ganha robustez quando a gente vê pessoas sendo beneficiadas, pessoas sendo prestigiadas, pessoas sendo honradas socialmente por seus malfeitos. Quando percebemos que a prática da injustiça em várias situações permanece impune, não há sanção, não há castigo, não há uma resposta efetiva que possa trazer às pessoas a sensação de que a injustiça não deve prosperar. Pois é, nossa missão hoje, nesta conversa que teremos, é entender que nós devemos ter uma consciência tal que, mesmo diante de cenários atraentes no sentido de deturpar a nossa relação com a justiça, nós devemos guardar a nossa mente, proteger a nossa mente, incentivar a nós mesmos a reafirmarmos os valores da nossa existência e da nossa relação com Deus para conseguirmos compreender o verdadeiro valor da justiça e as suas recompensas. é exatamente este caminho que vamos trilhar tentando a partir do exercício da proteção da nossa mente, do envolver da nossa mente nos valores que devem ser reafirmados constantemente na nossa relação com Deus que nós devemos sim buscar, perseguir, executar um comportamento justo. A mente é um espaço hoje bastante em disputa. O tempo todo, a multidão de informações, a série de demandas, as questões sociais, familiares, a forma como nos relacionamos, as perspectivas, os projetos, as frustrações, os relacionamentos, os amores, as paixões, enfim, o conjunto dos temas que o tempo todo estão na ordem do dia, no calendário prático da nossa mente fazem com que nós pensemos sob diferentes perspectivas e colocamos e coloquemos em xeque, questionemos uma série de razões pelas quais nós nos comportamos desta ou daquela maneira. meu convite hoje a você é olharmos para a figura de José e percebermos na história de José, percebermos na caminhada de José razões por que devemos proteger as nossas mentes e afeiçoá-la com um comportamento justo. A primeira razão por que eu defendo e nesta história de José aprendo que nós devemos envolver a nossa mente em aplicá-la na busca por um comportamento por trazer a nossa vida prática um comportamento justo é que uma mente protegida uma mente que tem os seus valores solidificados junto ao Senhor esta mente ela traz a você credibilidade a pessoa que tem uma mente sadia no Senhor que tem um comportamento ético e perseguidor da justiça consagrado no seu interior esta pessoa ela é digna de confiança vamos ler o versículo 6 Potifar tudo o que tinha confiou as mãos de José quem era José para que fosse digno da confiança integral de seu Senhor se não apenas mais um dos seus servos Potifar não tinha informação sequer sobre qualquer dos seus bens a integralidade dos seus bens estava confiada a José a única coisa que Potifar sabia era sobre o pão de que ele se alimentava todas as demais coisas foram confiadas a José uma mente baseada e lastreada no princípio de busca e aplicação da justiça traz para as pessoas que estão em volta de si o sentimento a sensação de confiança hoje confiança é uma das demandas porque a sociedade clama as pessoas não confiam umas nas outras os patrões não confiam nos empregados as pessoas não confiam nos seus pares vivemos uma sociedade de fiscalização e câmeras em todos os lugares o verdadeiro Big Brother porque falta a confiança esta confiança que nasce tão espontaneamente no coração de Potifar porque José por meio da sua prática por meio do seu guardar de consciência em prol da perseguição de um comportamento justo José trouxe a Potifar a possibilidade de confiar em si a segunda razão porque eu extraio aqui do comportamento de José que nós devemos manter a nossa consciência envolta na perseguição de um comportamento justo é porque quem tem este compromisso e esta consciência resiste ao convite do mal vamos ler o que aconteceu com José no versículo 7 aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pois os olhos de José ele disse deita-te comigo ele porém recusou e disse a mulher do seu senhor tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em sua casa pois tudo o que tem me passou ele as minhas mãos José recusa o convite da mulher de Potifar convite a indignidade convite a traição convite a prática da injustiça convite ao adultério convite a quebra de pacto convite a quebra de confiança aquele que tem a sua consciência envolta no propósito de praticar a justiça consegue observar o convite do mal e perceber todas as consequências negativas que moram por detrás da aceitação do mal convite uma das grandes dificuldades que os jovens tem é de conseguir resistir a maus convites quando inseridos em grupos sociais que repercutem internamente a repetição de um determinado comportamento e é exatamente por isso que nós precisamos incentivar o reforço da consciência aquele que guarda a sua consciência aquele que traz cativo diante de Deus os seus pensamentos tem a sua postura guardada pelo Senhor no momento do mal convite o mal convite virá nenhum de nós estará isento nenhum de nós estará impassível de receber o mal convite satanás por meio da sua da sua investida contra o Senhor Jesus Cristo na tentação faz convite lança-te daqui abaixo ajoelha-te diante de mim joga-te daqui queridos o mal convite estará diante daquele que mantém o compromisso de praticar o comportamento justo mas Deus garante a aqueles que guardam junto de Deus a sua consciência a tranquilidade de resistir ao mal convite os os maus os maus convites virão talvez no curso dessa semana talvez no curso desta semana você tenha recebido alguns maus convites maus convites tentam a nossa consciência cristã talvez você no curso desta semana tenha recebido um mau convite da sua própria mente que pensou em aceitar se comportar de forma dissonante com a vontade de Deus que é a prática da justiça mas se diante de você está o mau convite hoje o senhor lhe dá lhe dá força para resistir a esta investida trazendo para você a reafirmação daquilo do compromisso que você tem com a prática da justiça diante de Deus é isso que fez José no momento do mau convite José não reage de pronto de uma forma bruta José pondera o conjunto de questões que envolvem aquele convite José pensa olha eu sou o mordomo eu recebi um voto de confiança do meu senhor o meu senhor destinou a mim uma um grau de credibilidade tal que eu posso exercer domínio sobre tudo que ele possui exceto você José traz para o momento do mau convite a consciência da sua responsabilidade e do seu compromisso com Deus por isso por meio disso José resiste ao mau convite José vence o mau convite José permanece buscando a prática da justiça uma outra característica da pessoa que exerce com consciência a perseguição da justiça e que nós extraímos aqui desta desta história de José é que quem tem esta consciência e este compromisso respeita os seus limites sabe como se comportar sabe até onde pode ir sabe reconhecer o seu papel confesso aos irmãos que uma das coisas que muito me intriga é perceber que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão perdidas as pessoas não conhecem o seu papel dentro da família não conhecem o seu papel na sociedade não conhecem o seu papel na igreja não conhecem o seu papel no seu trabalho as as pessoas perdem a noção do que elas são em cada lugar das suas competências das suas responsabilidades dos seus limites e percebo isso constantemente em várias relações as pessoas estão perdidas as pessoas estão sem conseguir identificar a si próprias no contexto familiar no contexto social no contexto do trabalho que exercem esta profunda crise de identidade faz com que as pessoas se percam de si mesmas em cada uma das funções interativas que elas exercem e faz com que nesta falta de referenciais as pessoas batam cabeça no curso da sua história aquela pessoa que guarda a consciência da perseguição da justiça e da afirmação do seu compromisso com Deus esta sabe onde está sabe para onde está indo sabe o seu papel Deus te deu uma missão o seu senhor lhe deu uma responsabilidade Deus espera de nós um comportamento nós temos esta consciência e nas diferentes esferas da nossa atuação nós vamos plantar as sementes dos frutos do espírito por meio das nossas ações e dar ao mundo exemplo de que o senhor Deus manifesta o seu compromisso conosco através das nossas ações e interações sabemos onde estamos sabemos para onde devemos ir sabemos que o senhor está conosco entre este momento e o nosso ponto de chegada quando estamos imbuídos desta consciência quando estamos envolvidos por esta perspectiva nós sabemos os nossos limites nós sabemos respeitar os nossos limites e não nos colocamos em situação de perigo nos afastamos das situações de risco resistimos àquelas investidas injustas sabemos o que temos para fazer esta é mais uma característica de quem guarda a sua consciência de justiça e de perseguição de um comportamento justo em razão do compromisso que tem com Deus uma quinta característica é que esta pessoa e aí falando dos limites percebemos esse comportamento em José identificamos que José sabia quem ele era sabia o que devia fazer sabia as responsabilidades que tinha sabia até onde podia ir sabia que deveria respeitar o compromisso com o seu senhor e por isso não desrespeitar e não desonrar a esposa do seu senhor quinto lugar quem tem esta consciência em quinto lugar quem tem esta consciência não concebe não aceita não normaliza não entende como normal na sua mente no seu comportamento na sua trajetória frustrar o pacto que estabeleceu com Deus o pacto com Deus que nós temos é inegociável não podemos aceitar que situações e circunstâncias que investidas que projetos que convites para o imediato e para o futuro frustrem o pacto o pacto e a responsabilidade que nós assumimos com Deus nós amamos a Deus Deus nos ama por meio do senhor Jesus Cristo ele demonstrou o seu amor na cruz do calvário e todos os dias o senhor reafirma por meio de toda sorte de manifestações o seu amor e o seu compromisso conosco diante de cada uma das situações da vida nós não podemos aceitar porque temos consciência deste pacto rompê-lo por qualquer coisa os convites virão os convites da vida os convites profissionais os convites amorosos os convites dos amigos os mais diferentes formatos de convite virão para você derrogar o pacto que você tem com Deus que nesta hora nós tenhamos a nossa consciência tranquila para dar a resposta de José versículo 9 responde José como pois como de que forma é inconcebível para José como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus que nós nas nossas respostas a todos os enfrentamentos que temos e teremos consigamos responder a cada uma das investidas que venhamos receber como pois pecaria eu contra Deus nesta situação como pois pecaríamos contra o Senhor nesta situação que o Senhor nos ajude aqui em nossa caminhada nós afirmemos o nosso pacto de não pecar contra Deus e se um dia e se por uma falha nós pecarmos que nós tenhamos a nossa consciência mantida de que não deveríamos pecar e que por isso nós nos arrependamos e nós venhamos diante do nosso Deus com os nossos corações arrependidos para recebermos o acolhimento que reafirma a consciência do cuidado que devemos ter com este pacto com o nosso Senhor mas o nosso tema diz respeito às recompensas e que recompensas então diante da aplicação prática de nossa consciência devemos esperar do Senhor o que podemos esperar falamos sobre o nosso comportamento sobre como José se comportou diante das diferentes situações na verdade diante desta situação trazendo pra gente diferentes aprendizados mas o que esperar do Senhor como Deus se comporta com aquele que pratica a justiça será Deus injusto ao ponto de pagar com injustiça o comportamento justo Deus onde está a resposta do Senhor num mundo que prestigia e parabeniza aquele que pratica a injustiça onde os maus são louvados onde os espertos se dão bem onde aqueles que são injustos saem-se melhor em várias situações Deus recompensa a justiça com injustiça tenha por certo que não Deus é justo e lá no monte das oliveiras o Senhor fazendo uma série de ensinamentos trazendo uma série de ensinamentos aos seus discípulos diz ora bem-aventurados são aqueles que tem fome e sede de justiça porque serão fartos a primeira certeza que nós podemos ter diante nosso Deus é que a busca e a perseguição da justiça ela é recompensada Deus atenderá aquele que tem expectativa de se comportar de forma justa e de perseguir a aplicação prática da justiça em sua vida e ao seu redor e nós podemos perceber essa interação divina as recompensas que Deus tem para o comportamento justo nesta história também que lemos de José no capítulo 39 do livro de Gênesis Deus é com quem é justo primeira coisa que você pode esperar a partir da prática do seu comportamento de justiça é que você não está sozinho é que no momento da prática da justiça embora tantas pessoas embora tantas vozes embora tantas situações conclamem e reafirmem como benéfica a prática da injustiça você não está sozinho porque o Senhor é com quem é justo o Senhor está ao lado de quem é justo o Senhor não te deixa sozinho na prática da justiça Deus é contigo Deus está ao seu lado Deus está com você lá no capítulo 39 no versículo 2 nós vamos ler o seguinte o Senhor era com José no momento em que você se sentir abandonado no momento em que você se sentir injustiçado no momento em que você se sentir sozinho sem nenhum tipo de incentivo a prática da justiça no momento em que aparentar para você que não há mais ninguém ao seu lado te incentivando a ter um comportamento justo feche os seus olhos e perceba Deus Deus está com você Deus está do seu lado a injustiça afasta você de Deus a justiça faz com que Deus esteja com você busque a justiça persiga a justiça insista na justiça Deus está contigo Deus é com você quando você se comporta assim segundo é que Deus prospera a ação de quem é justo uma segunda recompensa em favor daquele que procura a justiça que busca a justiça é que Deus prospera a obra das suas mãos vamos ler o versículo 3 vendo potifar que o senhor era com ele que tudo que ele fazia o senhor prosperava em suas mãos uma um dos segredos para que nós sejamos prósperos e quando falo próspero não é apenas financeiramente é que tenhamos a condição de perceber o avanço o crescimento daquilo a que nos dedicamos é que nós atuemos com injustiça porque nós atuemos com justiça perdão porque a injustiça deflagrará o insucesso das nossas interações a injustiça é a semente de destruição a justiça é semente de crescimento e prosperidade quando você rega com justiça aquilo a que você se dedica Deus prospera porque Deus está ao lado da justiça portanto se de algum modo na sua vida no seu trabalho na sua prática você está vendo que aparentemente alguém que pratica a injustiça está prosperando tenha por certo que isto é uma aparência porque a verdadeira prosperidade Deus dá àquele que pratica a justiça Deus prospera a obra das mãos de quem é justo terceiro ponto Deus abençoa a casa de quem pratica a justiça por amor de si vamos ler lá o que diz o versículo 5 e desde o que fizera o mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha Deus o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José queridos nós em vários momentos clamamos em oração em favor da nossa casa nós oramos pelos nossos filhos oramos pelos nossos parentes oramos por aqueles que dividem conosco o teto e Deus nos traz aqui um aprendizado um ensinamento que uma das formas uma das razões um dos motivos que faz com que Deus se incline a abençoar a nossa casa está no comportamento justo na história de José nós percebemos que Deus guardou a sua família que Deus guardou o seu povo que Deus guardou a casa que deu abrigo a José por amor de si se você está orando nestes dias pela sua casa se você está orando nestes dias pelo seu filho pela sua mãe pelo seu cunhado pela sua irmã por alguém que divide o teto com você creia Deus o abençoará por amor de ti e como fruto do seu comportamento justo diante de Deus o Senhor abençoará a sua casa por amor de ti Deus abençoa a casa do justo porque a prática da justiça inclina o coração abençoador do Senhor e faz com que a benção de Deus se instaure na casa aonde mora o justo Deus é benigno com quem é justo estamos esperando tantas vezes perceber a bondade divina em tantas situações Deus é bom o tempo todo já virou uma frase clichê Deus é bom o tempo todo porque andamos porque respiramos porque nos alimentamos porque temos o que comer porque sobrevivemos num mundo mal porque não somos atingidos por pestes porque esse período nos trouxe tantos aprendizados de reconhecimento da benignidade de Deus em nosso favor da bondade de Deus em nosso favor mas da história de José aprendemos que o comportamento justo movimenta a benignidade do Senhor vamos ler o que diz o versículo 21 do capítulo 39 onde está escrito assim o Senhor porém era com José ele foi benigno se você espera uma resposta da benignidade do Senhor pratique a justiça persiga a justiça tem um comportamento justo Deus é bom com quem é justo Deus é maravilhoso com todos nós mas a sua benignidade é ativada por um comportamento de justiça e aí queridos entenderemos que o justo anda ao lado do Senhor que o justo está no caminho do cumprimento da vontade de Deus que o justo por meio da prática da justiça verá a justiça de Deus agir em seu favor que o Senhor Jesus nos ajude a entender estas palavras a executá-la no nosso dia a dia e a praticar nos nossos comportamentos uma postura compatível com a justiça para que vejamos o Senhor nos recompensar cada uma das nossas ações pagando a justiça de forma justa e nos abençoando com a sua graça com a sua misericórdia quero encerrar fazendo mais uma oração e pedindo a Deus que coloque nos nossos corações a ânsia a expectativa a busca pela justiça Senhor nosso Deus no mundo mal em que tantas pessoas propagam a injustiça o Senhor espera de nós um comportamento justo ajuda-nos ó Deus a guardar a nossa mente e consciência a lutar contra o mal praticando a justiça a exercer de forma regular a justiça que o Senhor nos ensina para que encontremos neste comportamento o resultado da bênção de Deus que o Senhor abençoe o nosso lar que o Senhor abençoe os que estão ao nosso redor que o Senhor por amor de nós permita que a identificação da justiça em nossa vida seja instrumento de bênção para a vida de outras pessoas que nós consigamos trilhar uma caminhada de justiça para ao final entendermos que Deus é bom e que Deus esteve conosco durante toda esta caminhada para entendermos Senhor que o Senhor nos retribui por graça e misericórdia com bênçãos e prosperidade porque o Senhor prestigia o comportamento justo obrigado guarda a nossa consciência aprimora a nossa consciência reafirma os valores de justiça no nosso coração e mente para que hajamos conforme a tua vontade assim oramos em nome de Jesus ao final deste encontro desta conversa eu quero pedir a você que você faça um exercício entre em contato com o irmão da nossa igreja mande um whatsapp para ele dê uma ligação e diga para ele você já assistiu a escola bíblica dominical hoje nós estamos envolvidos num movimento dos 100 amigos da bíblia a ideia é nós atingirmos pelo menos 100 pessoas 100 visualizações com as aulas da escola dominical estes estudos tem sido bênção para sua vida se você assistiu de alguma forma foi abençoado entendeu um pouquinho mais da palavra do senhor esta palavra te alimentou compartilhe isso convide mais uma pessoa se cada uma das pessoas convidar pelo menos uma nós vamos atingir a meta dos 100 e com certeza vamos abençoar pelo menos 100 vidas com a semente próspera da palavra de Deus vamos fazer esse exercício hoje convide alguém a assistir a escola bíblica dominical e tenha certeza você estará dando pão da vida para esta pessoa nesta manhã de domingo que Deus abençoe um abraço forte até a nossa próxima nosso próximo encontro na escola bíblica dominical